Boa noite, irmãos. Louvado seja o Senhor, amém? Obrigado, irmãos. Victor, fica comigo, por favor. Boa noite para os irmãos que estão nos assistindo em casa. Boa noite para os irmãos que estão nos ajudando aqui com o culto. Hoje à noite não tem como perguntar, pastor Marcos Paulo, onde estão os pentecostais, mas aí na sua casa, se tu é pentecostal, dá um sinal, meu filho. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Eles fecharam as portas da igreja, mas não fecharam a boca da igreja, amém? Nós estamos vivos, irmãos, nós estamos vivos. O nosso Senhor vive, amém? O nosso Senhor continua reinando. Lá fora as trevas reinam, dentro de nós a paz reina. Na nossa casa a paz reina. Na nossa casa, Cristo é Senhor. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro de uma passagem das Escrituras. Pastor Júlia, onde um centurião romano, ele chegou para falar com Jesus. Só que aquele centurião romano, ele queria algo. Ele queria que Jesus curasse o servo dele. E Jesus falou assim, ok, eu vou na sua casa. O centurião romano falou assim, não precisa Senhor. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Talvez você diga assim, como eu queria estar participando desse culto. Aí da sua casa, uma palavra. Uma palavra, a palavra vai ser ministrada. A palavra vai ser pregada. A palavra vai ser liberada. Aleluia. Cura está em manifestação. Libertação está em manifestação. Deus se manifesta na área em que você precisa, amém? Nós precisamos fazer o quê, pastor Marcos Paulo? Acolher a palavra de Deus. Ficar com a palavra de Deus. Relatórios vão vir. Vão vir e estão vindo. Vão continuar vindo. Mas a palavra de Deus, ela veio antes de todos os relatórios. Amém? Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Observando toda a situação. Observando as igrejas com as portas ainda fechadas. Por enquanto, amém? Observando as pessoas do lado de fora. As pessoas que não têm aliança. E até mesmo, pastor, observando as pessoas que têm aliança. Vendo o comportamento delas. A gente pode perceber o que elas estão ouvindo. Ou o que elas estão ouvindo mais. Porque o nosso comportamento fala mais sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Do que a nossa própria boca. A Bíblia fala que a fé, ela vem e vem pelo ouvir. Mas a fé na coisa errada, ela também vem da mesma forma. A incredulidade que é a fé na mentira do diabo. Ela também vem da mesma forma. Pelo ouvir as mentiras. Pelo ouvir a pregação de Satanás. Agora a questão é o que nós estamos ouvindo. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. No livro de Gálatas, o capítulo 3. Aleluia. O livro de Gálatas, o capítulo 3. Versículo 13. A Bíblia diz assim. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Com qual intenção isso aconteceu? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Em Cristo Jesus. Afim de que recebêssemos pela fé. O Espírito prometido. Agora vamos acompanhar esse texto. Paulo, ele fala que Cristo nos resgatou. Essa palavra resgatar, ela significa. Resgatar do poder de outro. Pelo pagamento de um preço. Cristo nos resgatou do poder das trevas. Através do pagamento de um preço. Aleluia. Com qual intenção? Ele se fez maldito em nosso lugar. Pastor Marques Paulo. Quais são os três aspectos da maldição? Percebe pastor. Que os três aspectos da maldição. São os três aspectos que toda a sociedade está apavorada hoje. Percebe? Do que as pessoas têm medo pastor Júlio? As pessoas têm medo de uma enfermidade. As pessoas têm medo de faltar alguma coisa na casa delas. E elas estão com medo também da morte. Os três aspectos da maldição da lei. Morte, miséria e enfermidade. Agora o que as pessoas não entendem. É que Cristo pagou um preço. E nos resgatou dessa maldição. A maldição não está sobre a igreja. A maldição não está sobre aquele que crê. A maldição não está sobre aquele que entregou a sua vida a Jesus. Por quê? Porque no alto da cruz do Calvário. Cristo pagou o preço por nossas vidas. Aleluia. Observando as pessoas. Elas estão com medo. De um vírus. Mas presta atenção pastor Júlio. Alguém já viu esse bendito vírus? Ninguém viu essa desgraça. Ninguém viu. Mas as pessoas acreditam. E isso não é fé? É lógico que é fé. A fé é o firme fundamento. De coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. É por isso que eu digo que pelo comportamento. Dá para saber o que a pessoa está ouvindo. É a fé que sobe no coração dela. É a pregação que ela mais tem ouvido. Seja a pregação das trevas. Seja a pregação da verdade e da palavra. Só que tem uma coisa. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A Bíblia fala que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo anda na verdade. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que Deus é luz. E nele não há trevas alguma. Aleluia. Lá fora tem doença. Lá fora tem escassez. Lá fora tem miséria. Lá fora tem morte. Lá fora está acontecendo tudo de ruim. Mas dentro da casa do justo a maldição não toca. Dentro da casa do justo a praga não toca. Estão falando pastor. Que o vírus ele é mutável. Ele tem mutação. Pastor Marques Paul. Por mim o vírus pode criar perna, braço, chifre, rabo. Passar correndo, gritando na porta da minha casa. Quando ele der na porta da minha casa. Ele vai ver a marca do sangue do cordeiro. Lá o espírito da morte não toca. Lá o espírito da morte não entra. Aleluia. O que a igreja precisa entender. Que nós fomos resgatados da maldição da lei. Morte, miséria e enfermidade. A fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. E a convicção do fato que não se vê. A fé vem pelo ouvir. O que mais ouvimos. O que mais nós damos atenção. É o que mais vai afetar a nossa vida. Num tempo como esse. Eu digo melhor. Em todo o tempo. O que nós devemos nos atentar mais. Para as mentiras ditas. Ou para as verdades da palavra. Sabe pastor. Se nós ligarmos o jornal. Tudo que nós vamos ouvir é. Está tudo acabado. Está tudo perdido. Não vai dar certo. Não vai abrir. Vão morrer muitas pessoas. Nós estamos totalmente perdidos. Agora quando eu abro duas, três, uma página da minha Bíblia. Eu tenho a certeza que nós estamos salvos. Aleluia. A verdade da palavra. É o que deve habitar em nosso coração. Satanás vai se levantar com as mensagens dele. Desde o início Satanás fez isso. Deus dizia algo. Satanás se levantava. E tentava deturpar o que Deus disse. Quando Satanás tentava deturpar o que Deus disse. Invalidava a palavra. De forma alguma. Agora. Quando as pessoas deram ouvidos. A pregação de Satanás. Elas invalidaram a palavra de Deus em suas vidas. Foi o caso de Adão e Eva. O primeiro caso. Onde eles deram ouvidos. A pregação e as mentiras de Satanás. Agora presta atenção. As pessoas não entendem. Que Cristo já nos libertou desse velho cativeiro. Elas precisam entender. A igreja precisa entender. De uma vez por todas. O que Jesus Cristo fez por nós no Calvário. Eu pergunto o pastor. Nós estamos debaixo de qual senhorio? O de Jesus. A igreja está debaixo de qual senhorio? O de Jesus. O senhorio de Jesus Cristo. Ele tem algumas marcas. A primeira marca delas. Salmo 23. Versículo 1. Nada nos faltará. Aleluia. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. O que vai nos faltar? Nada. As pessoas podem se levantar. Dizendo o que vai faltar. Mas sabe qual é o benefício. De estar em posição de submissão pastor? É que eu não preciso correr atrás. Para fazer acontecer o que o senhor prometeu. Eu tenho que permanecer no lugar. Onde ele falou. Ele fala assim ó. Fique na posição de submissão. Me tenha como seu senhor. Quando você me tem como seu senhor. Nada te falta. O que eu vou fazer para nada me faltar? Ficar debaixo da posição onde Cristo me estabeleceu. E como é que eu tenho certeza que nada vai me faltar? Porque eu tenho um senhor. A igreja tem um senhor. Nada pode nos faltar. Não é isso mesmo que eu disse. Nada pode nos faltar. Maldição da lei. Escassez estava envolvida. Nós somos libertos da escassez. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo. No livro de Mateus. O capítulo 6. No livro de Mateus. O capítulo 6. O versículo 24. Se você ler a epígrafe. Do versículo 24. Nós vamos ver que o texto. Começa falando a respeito de senhorio. O texto começa falando a respeito de dois senhores. Verso 24. Acompanhe comigo. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um. E amar ao outro. Ou se devotará a um. E desprezará. Para outro. Não podeis servir a Deus. E as riquezas. Não podeis servir a dois senhores. Agora olha o verso 25. Por isso vos digo. Não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Como assim? Quando eu aceito o senhorio de Deus. Quando eu aceito o senhorio de Cristo. Eu tenho a convicção. Eu tenho a convicção. De que nada me falta. Aleluia. O verso 25. Fala. Então. Vocês que aceitaram o meu senhorio. Eu vos digo. Não andeis ansiosos. Pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer. Quanto ao que há vez de beber. Nem pelo vosso corpo. Quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E o corpo mais do que as vestes. Observai. As aves do céu. Não semeiam. Não colhem. Não a juntam em celeiros. Quantudo o vosso Pai Celeste. A sustenta. Porventura. Não valeis vós. Muito mais do que as aves do céu. Qual de vós. Por ansioso que esteja. Por preocupado que esteja. Pode acrescentar. Um côvado. Um centímetro. Ao curso. Da sua vida. Por que andais. Ansiosos. Quanto ao vestuário. Versículo 29. Contudo eu vos afirmo. Que nem Salomão. Se vestiu como os lírios do campo. Versículo 30. Ora. Se Deus veste assim a erva do campo. Que hoje existe. E amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros homens. De pequena fé. O versículo 31. Olha que interessante pastor. Não vos inquieteis. Dizendo. O que vamos comer. O que vamos beber. Ou com o que nos vestiremos. Os gentios. É que eles se preocupam. Com todas essas coisas. Nós. Que temos aliança. Nós. Que estamos debaixo de um senhorio. Temos a certeza. De que o nosso Pai Celeste. Sabe que nós necessitamos. De todas essas coisas. Agora. Jesus. Ele nos dá uma instrução. Qual a instrução que Ele nos dá. Não busquem em primeiro lugar. As coisas. Não se preocupem com as coisas. Busquem em primeiro lugar. O meu reino. E a minha justiça. Busquem em primeiro lugar. O meu senhorio. Me sirvam. Caminhem conforme. Eu desejo que vocês caminhem. Andem conforme. Eu desejo que vocês andam. Cuidem de me agradar. E como é que nós agradamos ao senhor. Pelo amor de Deus. De fato. Sem fé. É impossível agradar a Deus. Se eu creio que Ele cuida de mim. Se eu creio que nada me falta. Se eu creio que a enfermidade. Não toca a minha casa. Se eu creio que Cristo me resgatou da maldição. Se eu creio no senhor. Ao qual eu estou debaixo. Eu ando em paz. Eu não ando como gentios. Eu não ando como aqueles que não tem aliança. Eu ando triunfante. Como a igreja que Cristo estabeleceu nessa terra. Aleluia. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. O seu reino. E a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Sabe, pastor, uma coisa que eu tenho observado. É que as pessoas, elas estão querendo saber como é que Deus vai agir nesse tempo. Sabe que não é a primeira vez que a igreja foi pega encurralada. Vou colocar dessa forma. Não foi a primeira vez. Ah, irmão Alexander. Mas nós nunca vivemos uma situação dessa. É porque você é novo ainda, meu filho. Mas Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia. A igreja do Senhor não foi pega de surpresa nessa pandemia. Mas, irmão Alexander. Mandaram fechar as portas. Mas Deus abre a janela dos céus e nos supre. Aleluia. Agora, presta atenção em uma coisa. As pessoas estão tentando saber como é que Deus vai fazer para ele continuar sendo Deus. Sabe, Deus, ele continua sendo Deus. Poderoso, reinando no trono de glória. Onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo o mesmo Deus da criação. Depois da criação. Antes da pandemia. Durante e depois da pandemia. As coisas têm mudado. Têm mudado. O comportamento das pessoas mudou. O vestimento das pessoas mudou. A forma das pessoas falarem mudou. Agora a Bíblia fala em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Que Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Deus não mudou. O seu poder não diminuiu. Ele continua cuidando da igreja. Continua cuidando de nós. Pastor Zé Roberto, temos dito. Há um ano começou essa pandemia. Há um ano Deus tem cuidado da sua igreja. Aleluia. Há um ano Deus tem nos mantido firmes. Mas, irmão Alexander. Está subindo o preço de todas as coisas. A gasolina está subindo. O preço da comida está subindo. O preço de tudo sobe. Deus continua sendo o Deus do ouro e da prata. Ele continua sendo o Deus que supra a sua igreja. Mas o dólar está quase sete reais. Pode estar vinte. Deus continua sendo Deus. Reinando no trono de glória. E a nossa posição é onde é. Debaixo do seu senhorio. Guardado. Suprido. Amparado. Pastor Júlio Davi, quando ele estava no meio da guerra. Ele olhava. E Deus é para ele. E Deus é para ele aquilo que ele precisava. Até em meio ao caos. O salmista, ele fala. Deus é minha torre forte. Deus é o meu escudo. Deus é o meu baluarte. Uma pessoa que está numa situação tranquila. Ela não busca uma torre forte. Uma pessoa numa situação de paz. Não busca um escudo e um baluarte. Deus, ele continua sendo Deus nos momentos difíceis. Deus nunca nos prometeu. Eu vou livrar vocês de todos os momentos difíceis. Não. Mas ele disse assim. O salmista está falando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu, Criador dos céus e da terra. Estás comigo. Aleluia. Não importa onde nós estejamos. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o ambiente que nos circunda. Não importa. Deus continua sendo Deus. Aleluia. Não nos importa. Como vai acontecer. Como vai chegar. Como chega o dinheiro. Como chega o suprimento. Não importa. Tenha certeza. Chega. Tenha certeza. Chega. Pedro precisava, Pastor Júlio, de dinheiro para pagar o imposto. Jesus falou. Vai lá na boca do peixe. Pega o dinheiro do imposto. O profeta precisava comer. Deus falou para ele assim. Vai chegar no bico do corvo. O profeta precisava comer. Ele falou assim. Vai na casa da viúva. Não importa. Como vai chegar. O que importa. É que vai chegar. Porque. Aquele que prometeu. É fiel. Para cumprir a sua promessa. Aleluia. Abra um comigo. O livro de Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O versículo primeiro. Portanto. Se. Fostes ressuscitado. Juntamente com Cristo. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Assentado. A direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto. E não. Nas que são. Aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto. Aonde Cristo vive. Pensem nas coisas que são do alto. Não. Nas que são. Aqui da terra. Pastor. Jesus. Ele veio de cima. A palavra que nós recebemos. Veio de cima. Jesus. Ao ser crucificado. Foi crucificado. Em cima. Na cruz do calvário. Foi sepultado. Ressuscitou. Foi elevado. Acima das nuvens nos ares. Hoje ele está sentado. Acima de toda a potestade. A destra do pai. E porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus foi elevado. Nós estamos onde hoje? Juntamente com ele. Muito acima. De todo o principado. E de toda a autoridade. O apóstolo Paulo. Ele nos instrui. Não fiquem pensando. Nas coisas aqui de baixo. Não fiquem pensando. Nas coisas que estão acontecendo. No que eu vou pensar então. Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas que são de cima. Por quê? Porque nós também viemos de cima. E vamos voltar uma hora. Lá para cima com Cristo. Aleluia. O que deve ocupar a nossa mente. As coisas que são do alto. O que deve ocupar a nossa mente. Não são as coisas que as pessoas andam falando. Não. Não são as preocupações. Não são as dificuldades. O que deve ocupar o nosso pensamento. É a palavra do Senhor. Agora Satanás. Ele vai fazer de tudo. Pode ter certeza. Ele vai fazer de tudo. Para que a palavra do Senhor. Não ocupe o nosso pensamento. Agora. Volte umas páginas da Bíblia. No livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios. O capítulo 12. E o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse. Com a grandeza das revelações. Foi-me posto na carne. Um mensageiro de Satanás. Para me esbofetear. Afim de que eu não me exalte. Ou afim de que eu não seja efetivo. Por causa disto. Por causa disto. Três vezes eu pedi ao Senhor. Para que o afastasse de mim. Agora presta atenção. No que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Vivendo em santidade. Exortando aos irmãos. Para que vivessem em santidade. Buscando o reino de Deus. Em primeiro lugar. Andando por toda parte. Pregando. Edificando. Fundando igrejas. Levantando ministros. Então Satanás envia um mensageiro. Para que esbofeteasse a Paulo. Para que perseguisse a Paulo. Para que atrapalhasse os planos de Deus. Na vida de Paulo. Então o apóstolo Paulo. Como todo bom crente. Deveria fazer sempre. Ao invés dele ir murmurar. O apóstolo Paulo. Ele foi orar ao Senhor. Jesus ele nos ensina isso. Pastor Júlio. Jesus ele fala. Lançai sobre mim. As suas ansiedades. Lança o teu fardo sobre mim. O apóstolo Paulo. Foi fazer isso. Versículo 8. Ele fala. Por causa disto. Três vezes. Pedi ao Senhor. Para que afastasse. Esse espinho na carne. O apóstolo Paulo. Foi orar a Deus. Senhor. Me livra desse problema. Pai. Senhor. Afasta esse problema. De mim. Senhor. Por favor. Me livra desse problema. Olha o que Deus fala para Paulo. Versículo 9. Então. Ele me disse. Paulo. A minha graça. Te basta. Porque o poder. Se aperfeiçoa. Na fraqueza. Deus não falou. Peraí Paulão. Vou enviar o anjo. Ele vai dar uma espadada. Nesse infeliz. O demônio. E vai acabar com isso. Não. Deus falou assim. Paulo. Tem graça. Para você passar. Isso daí. Como assim. Irmão Alexander. Vai vir o problema. Vai vir. Vai. Vai vir dificuldade. Irmão. Vai vir. Vai. A tripulação. Vai vir. Vai. E a gente vai orar ao Senhor. Deveria. Agora pode ter certeza. Que no meio do problema. Tem graça. Deus não abandonou Paulo. No meio do problema. Por quê? Olha o que Deus falou. Olha o que Paulo fala. Então Deus me disse. A minha graça te basta. Porque o poder. Se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Pois. Mais. Me gloriarei. Nas fraquezas. Para que sobre mim. Repouse. O poder. De Cristo. Porque se o apóstolo Paulo. Se livrasse daquele problema. Na sua força. Na sua inteligência. Do seu jeito. Deus não seria glorificado. Agora Deus fala. Paulo. A minha graça. Te basta. E o que Paulo fala. De boa vontade. Me gloriarei. Nas fraquezas. Para que o poder. Repouse. Sobre mim. Pelo que sinto prazer. Nas fraquezas. Nas injúrias. Nas necessidades. E perseguições. Nas angústias. Por amor. De Cristo. Porque quando eu sou fraco. Aí é que eu sou forte. Aleluia. Sabe quando. Quando você olhar. E. E não ver mais solução. Quando você olhar. E. 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 E não saber mais o que fazer. Você orou. Você já. Entregou a situação. Você já lançou. Suas ansiedades. Sobre o Senhor. Você já agradeceu. Pelo que você precisa. Você. Você que está. Crêndo na palavra. Está firme na fé. Dizimando. Ofertando. Fazendo tudo. Conforme tem que fazer. E parece. Que não tem saída. Sabe aqueles problemas. Pastor. Que a gente. Quando vai passar. Pensa assim. Se eu passar por isso. Eu vivo. Ou para o resto da vida. Saiba esses problemas. A gente pensa. Não tem mais o que fazer. Igual Moisés. Três milhões de pessoas. Junto com Moisés. Um exército armado. Atrás de Moisés. Faraó. Querendo matar. Todo o povo. Moisés. Diz para o povo. Sai do Egito. Que a gente vai fazer uma festa. No deserto. O povo. Se depara com o mar. Imagina a cara de Moisés. Deus. E agora? Aí Deus fala o que? Para Moisés. Moisés. Não. É. Para parar. Mas Senhor. Para onde que eu vou? Só fala. Para o povo. Que marche. Quando Deus. Fala. Só obedece. Não tem. Para onde ir. Irmão Alexander. Não tem. Para onde correr. Exatamente. Porque. Não é. Para correr do problema. Deus. Vai dar. A solução. Deus. Vai dar. O livramento. Deus. Vai. Te glorificar. Em meio. Ao problema. Deus. Fala. Para Moisés. Diga ao povo. Que marche. Põe o cajado no mar. O mar. Se abre. O povo. Passa seco. Eu imagino. Que alguns. Ainda. Mesmo vendo tudo isso. Olhou para trás. Fala aí. O faraó. Também vai atravessar. Mas sabe que. Deus. Ele abre o caminho. Para os seus filhos. Deus. Ele abre o caminho. Para os seus filhos. Para aqueles que tem aliança com ele. Para aqueles que caminham. Segundo a sua vontade. Para aqueles que confiam nele. Deus. Ele trabalha. Em favor. Do seu povo. Mas é daqueles que o servem. Daqueles que confiam no seu senhorio. Aleluia. Segundo a Coríntios. O capítulo de número 4. O versículo 16. A Bíblia fala assim. Por isso. Não desanimamos. Que coisa linda isso. Por isso. Não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior. Se corrompa. Se corrompa. Contudo. O nosso homem interior. Se renova. De dia. Em dia. Porque. A nossa. Leve. E momentânea. Tribulação. Eu quero falar. Dessa leve. Momentânea. Tribulação. Pastor. Presta atenção. No que o apóstolo está falando. Porque a nossa leve. E momentânea. Tribulação. Ela produz. Para nós. Eterno. Peso. De glória. A tribulação. É passageira. O problema. É momentâneo. Agora. O que esse problema. O que essa tribulação. Vai produzir. Ou melhor. A forma. Com que nós. Nos comportamos. No meio. Da tribulação. No meio. Da angústia. No meio. Da perseguição. Produzirá. Para nós. Um peso. Eterno. De glória. É por isso. Que crente. Não murmura. No meio. Da tribulação. É por isso. Que crente. Não reclama. No meio. Da prova. Não. Não reclama. Porque. Nós glorificamos. Ao Senhor. Caminhamos. Como tem que caminhar. Tendo a certeza. De que a palavra. Verdade. E a palavra. Diz. Que é leve. E momentâneo. A palavra diz. Tem graça. Para passar. A palavra diz. O meu poder. Se aperfeiçoa. Na sua fraqueza. Quando você pensa. Que está fraco. Aí é que está forte. Aleluia. Satanás. Satanás. Ele se lasca toda vez. Ele é burro. Meu Deus do céu. Ele manda problema. O crente está cheio do Espírito. Orando em todo o tempo. Como diz. E o que acontece. Vem problema. O crente se alegra. No meio do problema. Vem dificuldade. O crente se alegra. No meio da dificuldade. Vem perseguição. O crente ora. Por aquele que persegue ele. E o que Satanás está fazendo. Aquela perseguição. Está se tornando. Um peso eterno. De glória. Na vida do crente. Aleluia. O problema. Ninguém deseja problema aqui. Pelo amor de Deus. Agora. A forma. Com que nós nos comportamos. No meio do problema. E da dificuldade. Vai produzir para nós. Um eterno peso de glória. A circunstância negativa. Ela pode nos levar. Para dois lugares. Ou para um buraco. Muito fundo. Ou para um nível de glória. Muito maior. O que determina isso. A forma. Com que nós. Nos comportamos. Em meio ao problema. É isso que vai determinar. O lugar. Para onde nós vamos. Agora eu pergunto. Pastor Marcos Paulo. Nós estamos vivendo. Num tempo. Muito oportuno. Para dar uma elevada. No nosso peso. De glória. Eterna. Aleluia. Aleluia. Sabe. Eu estava pensando. Esses dias. A gente cresce. Né. Negócio de casamento. Então os irmãos. Que já estão vivendo isso aí. Aí. Começa a vir. Conta pastor. Que você nem sabe. De onde que vem. Misericórdia. É Vitão. É nós. Aí o que acontece. Aí eu fui falar com Deus. Falei Deus. O que está acontecendo. Eu fui falar com Deus. Falei Senhor. Não estou entendendo. Está. Está. Pressão né. Tudo que é lado Senhor. Aí Deus me lembrou desse texto. A leve e momentânea tribulação. Leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Mas não acabou o texto ainda pastor. É por isso que eu gosto da Bíblia. Não acaba. Versículo 17. Porque a leve e momentânea tribulação. Produz para nós. Um peso eterno de glória. Acima de toda e qualquer comparação. Sabe aquele tempo ruim que passou na vida pastor. Sabe aquele tempo difícil que passou na vida. Sabe aquele tempo bom também que o Senhor passou na vida. Então. O que a dificuldade que a gente está passando agora. Vai produzir para a gente. Não se compara com nada que nós já vivemos até hoje. Pastor Zé Roberto. Ele tem falado. Que essa pandemia vai trabalhar para a igreja. É bíblico. Está na Bíblia. Aleluia. É leve e momentâneo. E produz um peso eterno de glória. Quando acabar essa palhaçada toda. Eles vão vir procurar a gente. Pastor. Já põe o novo endereço da igreja. Aleluia. Já pode colocar o endereço do novo prédio. Já pode colocar as fotos. Pastor. No final dessa pandemia. Algumas pessoas vão procurar alguns irmãos. Não vai estar no mesmo endereço. Mudou de casa. Vão procurar. Não achou. Por quê? Saiu da cidade. Mudou de lugar. Cresceu. Produziu. Aleluia. Porque a leve e momentânea tribulação. Produz para nós. Um eterno peso de glória. Dá até vontade de orar. Senhor. Não tem uma tribulação passando por aí não? Fica firme. Se mantém na palavra. Se mantém aonde Deus te colocou. Aonde Deus te colocou. Acima. Muito acima. De todo o principado. De toda a unidade. De toda a potestade. Aleluia. Esse é o nosso lugar. Quando você liga a TV. Ou melhor dizendo. Não ligue a sua TV. Por favor. Mas se alguém vier falar para você. Nossa. Gasolina subiu. Dá risada. Nossa. O preço da carne. Nossa. O preço da carne. É um absurdo. Dá risada. O dólar. O dólar está muito caro. Dá risada. É bom que o dólar suba. O pastor Marcos Paulo falou aqui. Vai chegar muito dólar para essa igreja. Vai chegar muito dólar para a vida dos irmãos. Que isso irmão. Estão ostentando? Não. Estou crendo meu filho. Se você não crê. Eu crê. Aleluia. Agora. Abra comigo. Mateus capítulo 3. Eu vou começar a encerrar. Eu ainda tenho mais umas três vezes para falar que eu vou encerrar. Mateus. O capítulo 3. Fala a respeito de quando Jesus foi batizado. Mateus capítulo 3. O versículo 16. Batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus que dizia. Esse é o meu filho amado em quem me compraso. Presta atenção pastor. O Senhor Jesus foi batizado para que se cumprisse as escrituras a respeito dele. Então Deus. Então Deus. Ele diz para Jesus. Olha Jesus. Você é o meu filho amado. Na verdade Deus diz as pessoas em volta. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Saindo do batismo. Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. Para ser tentado por Satanás. Agora pastor. Preste atenção naquilo que Satanás faz. Versículo 1. Do capítulo 4. A seguir foi Jesus. Levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus teve fome. Então o tentador. Aproximando-se. Lhe disse. Se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Agora preste atenção no que Satanás acabou de fazer. Que imbecil que ele é. Deus acabou de falar para Jesus. Que ele era o seu filho amado. E Satanás. Ele vem e põe em xeque. Ele questiona. Se Jesus era mesmo o filho de Deus. Aquilo que Deus falou pastor. Que vai acontecer. Aquilo que Deus disse. Que vai acontecer com a igreja. Através de profecia. Através de promessa. Através dos textos da Bíblia. Aquilo que Deus falou para os irmãos. Que vai acontecer. Profecia. Promessa. Através de revelação. Testemunho pessoal. Aí vem esse tempo. E Satanás começa a colocar tudo em xeque. Não. Não é assim que vai acontecer. Esse negócio que vocês pregam aí. De que vocês são curados. Não é bem assim não. Como é que ele levou sobre si as enfermidades. Ou o Covid instalado por aí. Ah. Não é bem assim não. Vai ter uma faltazinha sim. Vai ter uma escassez sim. Satanás ele vai questionar a palavra. Satanás ele vai questionar. Aquilo que Deus disse que ia fazer. Aquilo que Deus disse que vai acontecer. Ele questionou a filiação de Jesus. Por três vezes Satanás questiona. A filiação de Jesus. Agora qual foi o comportamento de Cristo? Versículo 3. O tentador se aproxima e diz. Se és filho de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém lhe respondeu. É rapaz. Eu não sei se eu sou filho de Deus mesmo não. Porque eu estou aqui com fome aqui. Nesse deserto. Faz quarenta dias. Não é isso que Jesus disse. Jesus ele nem responde a respeito da filiação. Ele nem perde tempo. Ele só coloca Satanás no lugar dele. Coloca o texto de forma correta. Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois mais duas vezes Satanás faz isso. Questiona a filiação. Questiona a palavra. Jesus ele responde através da palavra. Nós precisamos permanecer naquilo que a palavra diz. Nós precisamos permanecer no lugar onde Deus nos fala para permanecer. Nós precisamos permanecer na identidade a qual Deus nos deu. Nós somos filhos. Nós estamos debaixo do seu senhorio. Nós estamos em uma posição aonde não tem falta. Nós estamos em uma posição aonde não tem escassez. Aonde não tem enfermidade. Aonde a morte não reina sobre nossa casa. Precisamos permanecer nessa posição. Mas irmão Alexander. Vai vir a tormenta. Vai vir a circunstância. O que eu faço? Tem graça. O que eu faço? Tem poder. O que eu faço? Ficar firme na palavra. Aleluia. Nós não precisamos fazer aquilo que Cristo já fez por nós. Nós não precisamos fazer aquilo que Jesus já fez por nós. Não precisamos vencer nas áreas que Jesus já venceu por nós. Algumas coisas nós precisamos fazer. Uma delas é nos manter firmes na palavra. Aleluia. Abram comigo no livro de 1ª Reis. E eu vou encerrar com isso agora. 1ª Reis, capítulo 18. 1ª Reis, capítulo 18, versículo 30. É uma passagem muito conhecida. Onde Elias, ele se defronta com os profetas de Baal. No alto do Monte Carmelo. Então Elias, ele junta todo o povo. E diz para que todo o povo vá até o Monte Carmelo. Juntamente com os profetas de Baal. Então nós sabemos o que os profetas de Baal, eles fazem. Eles começam a se debater. Eles colocam a carne sobre o altar. E começam a orar ao seu Deus. A Bíblia fala, que quando Elias, ele propõe o desafio, ele fala. E o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. Depois que os profetas de Baal fizeram tudo aquilo. O versículo 30. Então Elias disse a todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor. Sabe, talvez, algumas áreas das nossas vidas. Nós precisemos fazer isso. Restaurar algumas coisas. Resolver algumas coisas. Versículo 31. Tomou doze pedras. Segundo o número das tribos do cílio de Jacó. Ao qual vier a palavra do Senhor, dizendo. Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um buraco ao redor do altar. Tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços. E pô-lo sobre a lenha. E disse. Enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto. E sobre a lenha. Disse. Ainda mais. Fazei-o a segunda vez. E o fizeram. Disse mais. Fazei-o pela terceira vez. E o fizeram pela terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E encheu também o buraco em volta. Versículo 36. No devido tempo. Para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias. E disse. Ó Senhor. Deus de Abraão. De Isaac. E de Israel. Fique hoje sabido. Que Tu és Deus em Israel. Que eu sou o Teu servo. E que segundo a Tua palavra. A Tua palavra. Fiz todas essas coisas. Responde-me Senhor. Responde-me para que esse povo. Saiba que Tu és Senhor. És Deus. E que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Verso 38. Então caiu o fogo do Senhor. E consumiu o holocausto. A lenha. As pedras. A terra. E ainda alandeu a água que estava no buraco ao redor. Agora presta atenção pastor. No começo do texto. O versículo 20. A Bíblia fala assim. Enviou a cá dos mensageiros. A todos os filhos de Israel. Ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse. Até quando coxareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus? Seguiu. Se Baal é? Seguiu. Porém. O povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dêem-se-nos, pois, novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos. Dividindo-o em pedaços. O ponham sobre a lenha. Porém lhes disse. Não metam fogo. Algumas coisas. Durante os tempos de dificuldade. Nós não vamos fazer na força do nosso braço. Eles poderiam colocar fogo aqui. Mas o profeta disse. Não faça nada. O Deus que responder com fogo. É o Deus de Israel. É aquele que se mostra como Deus. No momento em que nós estamos vivendo. O que nós podemos fazer? Permanecer na palavra. Como Elias fez. Elias orando ao Senhor. Ele fala. Senhor. Fiz tudo conforme a tua palavra. Conforme a tua palavra. Porque ele fez conforme a palavra. Deus se mostrou Deus para ele. Deus se mostrou Deus para aquele povo. Deus se mostrou Deus para Israel. Porque uma pessoa se manteve firme na palavra. Porque uma pessoa se manteve de pé. Se manteve firme nas suas convicções. Elias disse. Só eu fiquei. Mas a palavra funciona para uma pessoa. Se a palavra funciona para uma pessoa. Funciona para dez. Se funciona para dez. Funciona para cem. Funciona para uma cidade. E como é que eles iam fazer? Elias não falou. Risca o fósforo. Pega o maçarico. Acende o churrasco. Não. Elias disse. Deus vai responder com fogo. No meio dessa situação. Deus vai se manifestar como o Deus verdadeiro. Todas as pessoas viram. Todas as pessoas observaram. E todo o povo de Israel disse. Verdadeiramente. O Deus de Elias. É o Deus de Israel. As pessoas vão ver a situação em que nós. Vem a situação em que nós estamos vivendo. E elas vão ver como nós vamos sair dela. E as pessoas vão dizer. O Deus deles. Respondeu as suas orações. Por quê? Porque nós estamos dizendo. Nós estamos falando. Nós estamos permanecendo na palavra. E é isso que nós devemos fazer mesmo. Permanecer na palavra. Inabaláveis. Inabaláveis. Sem parar. Sem desistir. Sem reclamar. Firmes. Aleluia. Eu quero dizer para você. Que está em casa. Nos assistindo. Fica firme durante esse tempo. Se mantenha na palavra. Mantenha os seus olhos voltados para a palavra. Mantenha os seus olhos voltados para o Senhor. Nada irá nos faltar. Aleluia. Engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar. Pai querido. Te agradecemos por essa noite. Obrigado Senhor. Pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai. Que as palavras que foram semeadas no solo do nosso coração. Elas gerem frutos. Pai. E esses frutos permaneçam. Pai. Em nome de Jesus Senhor. Obrigado Pai. Por toda a provisão que o Senhor tem para nós. Obrigado Senhor. Por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Obrigado Pai. Porque até aqui o Senhor nos guardou. Pai. Até aqui o Senhor nos conduziu. Pai. Obrigado Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai. Te glorificamos Pai. Exaltamos ao Senhor. Exaltamos a sua palavra acima de todas as coisas. Pai. Obrigado Senhor Jesus. Te agradecemos Pai. Louvamos ao Senhor. Louvamos ao Senhor Pai. E nós temos certeza. De que a sua palavra é a verdade sobre as nossas vidas. De que a sua palavra não volta vazia Pai. De que as suas promessas para nós são verdadeiras Pai. Em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos Pai. Aleluia. Senhor Pai. Amém. 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 Obrigado.